Esse quadro que a gente faz aqui todo dia de jogo, que é o 10 Verdades Sinceras, pra mim ele é meu quadro favorito, assim, do canal, de tudo que eu desenvolvi até agora aqui no 3 pontos. Por quê? Porque eu acho que é um quadro que a gente consegue ir mais a fundo no jogo, eu acho que a gente consegue abordar questões da partida, questões táticas, questões técnicas, então, sempre gosto muito de produzir esse quadro. Comenta aqui embaixo se você tá gostando, se você não tá gostando. Porque esse jogo contra o Bahia, particularmente, é um jogo que eu acredito que tem muitos fatores a serem levados em consideração. Não é um jogo simples como a maioria do futebol brasileiro imagina, sabe? Quando saiu as oitavas de final da Copa do Brasil, muita gente falou, ah, os jogos mais fracos são Botafogo América e CAP e Bahia, em questão de fator emocional, em questão de tradição do jogo. Mas é um jogo que já teve dois confrontos na Copa do Brasil, né? E o Atlético, ele saiu vencedor em ambos. E é um jogo também que teve o famoso episódio da Sul-Americana de 2018, que ficou muito marcado pra torcida do Bahia, por um jogo que supostamente o clube baiano foi prejudicado, e ficou marcado como um dos episódios mais difíceis do primeiro título dessa sequência, que o Atlético, ele vem vivendo de maneira tão bem sucedida, né? Aquela Copa Sul-Americana de 2018, não é que ela tenha sido mais pesada que a de 2021, e nem que a Copa do Brasil de 2019, mas eu acho que foi um gostinho que foi o título, depois do Atlético bater tantas vezes na trave, em 2004, em 2005, em 2013, e voltar a ser campeão de um título de relevância sempre é muito importante, ainda bem que o Atlético vem enfileirando títulos. Eu acho que existe outro elemento que é interessante, que eu acho que já existiu, mas o Bahia, por um momento, era o clube capaz de desafiar o famoso clube dos 13, né? Era um Bahia que muita gente colocava ali como 13º clube do futebol brasileiro, os 12 grandes, na real, e o Bahia entrava como esse 13º clube. E é um Bahia que viu o Atlético mais ou menos furando a fila, podemos dizer assim, né? O Atlético invadindo esse grupo dos grandes, e hoje não é nem mais o 12º, o 11º, o Atlético está lá em cima por todo o protagonismo que o Atlético conseguiu, não só nas últimas temporadas, mas no século, né? Se a gente pegar o século XXI do Atlético, é um século muito bem sucedido. Diferente do século do Bahia, que é marcado por rebaixamentos, enfim, por uma falta de sucesso. Bahia que tinha tudo para ser a grande potência do futebol nordestino, por exemplo. Viu Fortaleza, viu Ceará, com campanhas de mais destaque aí. Mas a gente separou 10 verdades sinceras, e eu vou pedir para você comentar aqui embaixo qual verdade você concorda mais, qual verdade você concorda menos. Mandar um abraço para a KTO, lembrando que hoje é dia de Copa do Brasil, então vale apostar lá com o nosso código 3 pontos, beleza? É que você ganha 20% de bônus no primeiro depósito, e vamos começar as verdades. A verdade número 1 é a seguinte, 2018 vai ser lembrado pelo torcedor do Bahia. Então o Atlético não espera um clima legal no jogo para o Atlético, assim. E para a Bahia sempre é reflexo de um clima legal, eu adoro a Bahia, adoro o Salvador, mas o torcedor do Bahia acho que ele vai fazer questão de receber o Atlético da maneira mais hostil possível, sabe? Aquele jogo ali era uma esperança de título para o Bahia, então quando você lida com a frustração do torcedor é algo muito significativo. A gente vê nas redes sociais como o torcedor do Bahia, ele pegou raiva do Atlético a partir daquela sequência de confrontos, né? Então assim, eu acho que a gente vai ser bem mal recebido, acho que a pressão vai ser bem grande. Inclusive a pressão dos jogadores do Bahia para ganhar do Atlético, eu também acredito que vai ser uma pressão bem considerável, sabe? Então eu estou esperando, não estou esperando um clima fácil não, estou esperando um clima bem libertadores, podemos dizer assim. Verdade número 2. Começar a sequência mata-mata com o Filipão é um baita feito. É aquilo, né? Diga com quem você anda e eu digo com quem é isso. Uma parada assim, o famoso tá no bolo é recheio. Quando você anda ao lado, quando você tem de seu lado um cara como o Luiz Felipe Scolari, é sempre muito grande, né? Luiz Felipe Scolari que é um especialista em Copa do Brasil, Luiz Felipe Scolari que é um especialista em Copa Libertadores, Luiz Felipe Scolari que já ganhou a Copa do Mundo, sabe? Então a gente está falando de um dos personagens mais copeiros que existem no futebol brasileiro. E o Atlético começar essa série de disputas, tanto contra a Bahia, tanto contra a Libertar, com o Filipão no banco de reservas, eu acho que o Atlético, ele ganha muito um aliado e um aliado importante, sabe? É verdade, o número 3, dentro do contexto do jogo, pro Bahia, eu acredito que a maior kriptonita do Bahia, como eu gostei de definir, é a bola. Bahia é um time que gosta muito de transição, é um time que gosta muito de reagir ao que o adversário propõe, né? Então a partir do momento que o Bahia tem a bola, ele não sabe muito bem o que fazia, sabe? É um time que tem essa dificuldade, os times do Guto Ferreira tem essa dificuldade, então se o Atlético der a bola pro Bahia, acho que a gente vai conseguir um bom caminho, apesar de uma pressão que eu já estou esperando. O Bahia, ele vai impor essa pressão, acho que isso aí é fato. Número 4, vencer o Bahia é o início do jogo contra o Libertar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem esse confronto contra o Bahia hoje, terça-feira que vem, Libertar. Você ganhar fora de casa, ou empatar, ou conseguir uma boa atuação fora de casa, num jogo de mata-mata, eu acho que ela traz uma confiança muito grande pros outros jogos de mata-mata, sabe? Ela traz uma confiança muito grande de estamos preparados. Porque desde a chegada do Filipão, o Atlético vem se preparando. Esses 9 jogos de invencibilidade que o Atlético vive atualmente é um processo pra quando chegar o momento mais difícil da temporada, a gente naturalmente vê um Atlético apresentando um futebol melhor. Então, pra mim, vencer o Bahia no início do jogo contra o Libertar, não tenho dúvida disso, sabe? Número 5, a melhora do Bento é uma grande notícia pra temporada. Os últimos jogos do Bento, eles vêm sendo bem legais, né? Vem sendo um Bento bem importante ali debaixo das traves, vem sendo um Bento que vem conseguindo se destacar bastante a partir dessa... a partir dessa... sua nova capacidade... não é nova capacidade, mas dessa afirmação que o Bento vem vivendo. A gente fala tanto de processo. O Bento, ele tinha um dos desafios mais complicados. O Bento, que inclusive, acabou de renovar o contrato, que era substituir o Santos. E, assim, acho que ele vem conseguindo essa missão com toda a tranquilidade do mundo, assim, vem gostando bastante do que o Bento vem trazendo pro Atlético, assim. Ele vem proporcionando um goleiro de segurança, ele vem proporcionando grandes defesas e aquilo, né? É um goleiro que, ultimamente, ele vem garantindo resultado, podemos dizer assim. Número 6, e não de propósito, ficou claro como o Abner fez falta contra o Curitiba. Muita gente falou como o Pedrinho foi um jogador que surpreendeu no jogo contra o Coxa. Até acho que sim, sabe? Até acho que sim, mas de qualquer maneira, eu vejo o Pedrinho assim como jogador. Ainda bem aqui, hein? O Abner fez falta na hora de segurar um pouquinho a bola, de ter uma saída de bola mais qualificada. É o que a gente sempre fala. O Abner é um cara que organiza muito o jogo. O Abner é um camisa 10 que joga pelo lado, sabe? Então eu vejo o Abner assim como um organizador, como uma peça fundamental para a gente ter um jogo mais por dentro, conseguir variar a corredor, sabe? Conseguir fazer uma transição mais equilibrada, não uma transição que o Atlético fazia e era desarmado facilmente. Acho que ele traz um pouquinho mais de inteligência, de intelecto para um time que é muito intenso, é muito jovem. Às vezes precisa botar a bola no chão para respirar. Número 7, um dos prováveis retornos, o Abner vai jogar, né? Vai voltar no lugar do Pedrinho. Número 7, um dos prováveis retornos é o retorno do Christian. E eu trouxe aqui. O time não conseguiu substituir o Christian até a altura até agora. Cílios, Matheus Fernandes, até mesmo o Cittadini, ninguém faz o que o Christian faz no Atlético. Ninguém influencia tanto quanto o Christian influencia no Atlético. O Christian influencia desde a saída de bola até a chegada do ataque. O retorno do Christian vai ser importantíssimo para essa equipe, beleza? Número 8, Terence está precisando descansar urgentemente. Acho que é autoexplicativo. Eu estou fazendo esse apelo ao Filipão. Há vários conteúdos. A queda técnica naturalmente está ligada a uma queda física, assim como na temporada passada. Isso precisa ser dito mil vezes, porque o Terence é muito importante. Semana que vem, terça-feira, a gente precisa ter um Terence bem. Então, contra a Bahia, para mim, é o jogo mais plausível para a gente poupar o Davi, sabe? Número 9, Pedro Rocha tem que jogar enquanto tiver contrato. Existe toda essa questão da manutenção do Pedro, né? Será que o Pedro vai continuar? Será que o Pedro não vai continuar? E assim, é um jogador que tem contrato com o Atlético até dia 31 do sete. Tendência é que atue nas Copas. Entendo o clube, é aceitar que ele não jogue o Campeonato Brasileiro, mas é uma peça ali que pode ajudar o Atlético como um todo nas Copas, seja Libertadores, seja Copa do Brasil. Então, legal. E para terminar, talvez a maior verdade absoluta desse vídeo, Pablo de 2022. É mais completo que o Pablo de 2018 que decidiu contra a Bahia. Um Pablo que se movimenta mais, um Pablo mais influente, um Pablo que atua em mais zonas. Então, é um prazer ver a evolução desse Pablo enquanto ele vem sendo importante, fundamental para o Atlético. Espero que o torcedor do Bahia trema quando eu ver Dom Pablo Felipe na sua frente novamente. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Daqui a pouco está começando a live do jogo. Forte abraço.